Nós estamos nos aproximando da festa de Natal, de Carnaval, melhor dizendo. Nós tivemos a festa da idolatria, que é o Natal. Agora vamos ter a festa da carne, a festa que se idolatra à carne. Então muita gente vai morrer, muita gente vai ser contaminada com AIDS, muita gente vai ser contaminada com outras doenças, muitas brigas, muitas mortes, muitos ferimentos, muitos desastres, muitas desgraças vão acontecer pelo mundo afora. Onde houver maior festa de Carnaval, maiores serão os desastres, maiores serão as desgraças. Porque é a festa da carne. E a festa da carne só pode promover o que? Morte. Só isso que vai acontecer. Então quem participa dessa festa, é óbvio que vai sofrer as consequências dela. E depois não pode dizer, ah, mas, poxa, nós estávamos só nos divertindo. Não tem como você participar da festa do inferno e não ser vitimada de suas maldades, dos seus infernos. Então, nós que ouvimos e praticamos a palavra de Deus, fugimos dessas festas. Nós fugimos. Inclusive, essa é a razão porque nós começamos o jejum de Daniel no dia 29. Para justamente terminá-lo, o último dia será na quarta-feira de cinzas. Para que aqueles que realmente querem as coisas de Deus, venham se excluir desse ambiente hostil e nojento e podre que nosso mundo tem. Você que me ouve neste momento é quem decide a sua vida. Você quem decide a sua vida. Muitas pessoas, nos dias de carnaval, dirigem, aliás, já dirigem embriagadas e causam acidentes e matam outras pessoas nesses dias de violência. Imagine o que vai acontecer nos dias de carnaval. Imagine, eu estou profetizando, muitas famílias vão ficar desfilhadas, vão ficar sem seus filhos, ou ficar sem seus pais, ou ficar sem sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, ou seu marido, sua esposa. Eu não tenho dúvida disso. Por quê? Por conta da festa da carne, a festa que até o governo promove. O governo promove isso. Os governos promovem a festa da carne, para atrair turistas, para atrair dinheiro, para ganhar dinheiro. Mas, aqueles que são de Deus, lutam pelas suas próprias vidas, oferecem a Deus sacrifícios de justiça. Isto é, oferecem as suas vidas, a verdade, a sinceridade, a honra da palavra empenhada, a fidelidade, a hombridade, o bom caráter. Oferecem, oferecem, oferecem o ouvir e praticar a palavra de Deus. Você, minha amiga, meu amigo, meu jovem, que está me ouvindo nesse momento, que é a bênção de Deus, você quer a bênção de Deus, todos queremos a bênção de Deus. Mas, nós temos que pagar o preço, o preço é negar a nossa carne e oferecer a Deus a nossa vida de integridade. A vida com verdade. Se você quiser, Jesus está de braços abertos para receber você e levá-lo até o Pai, restaurá-lo até o Pai, resgatá-lo do inferno em que você vive para o reino de Deus. A vida com verdade.